Eu sou o meu nome Ué... Eu vi meu nome Cida... Cida!? Aonde? Aonde? Quem tá chamando? É na casa? Eu acho que a cidade tá muito bem, não. Eu tava aqui levando roupa, né? Aí, de repente, ela levantou. Quem tá me chamando? Quem tá me chamando? Foi tão impressionante você ouvir alguém te chamando e era o quê? Meia hora, 45 minutos depois da morte da Glória. O que você ouviu? Você ouviu ela te chamando? Ouvi. Mais de uma vez? Muito mais. E só dizia o seu nome? Só o meu nome. Aí eu achei que fosse minha imaginação. Aí eu fiquei procurando. Procurei as pessoas. Não tinha ninguém. Porque a pessoa que tava era a Thaís. lavando tênis de costas. Mas você sentiu o quê na hora? Você sentiu medo? Que tipo de emoção? Não, eu senti que alguém tava me chamando, precisando de mim. Isso já tinha acontecido com você? Alguma coisa semelhante a isso? Já. Já? Já. Em algum caso semelhante também? Assim, morte de... Já. Mas eu não... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Obrigado.